vamos lá você titia telots tinha pedido pra nem fazer um vídeo explicando do fur vamos mostrar com que eu faço fur é treinera lente para chegar neste resultado aqui treinero eu tive que modelar toda a base por cima dele isolate a base seria essa daqui ó esse azul aqui eu fui colocando eu fui traçando esse grosso gigante aqui para não ficar totalmente reto né para caso tiver algum buraquinho faltando entre os telos para que pelo menos tenha uma ligeira impressão de que está que está trinchido aquilo mas não é obrigado a fazer eu fiz porque eu gosto então eu eu modelei isso aqui né eu acho que você sabe com você eu acho que você sabe com um modelo só vou dar um exemplo aqui ó é eu pego eu dou um é essa tudo aqui né eu dou um insert eu pego uma estera deixo a simetria ligado aí ufa aí eu vou eu vou puxar puxando aqui uma estera livre nate pegando mais ou menos no formato que eu que eu tenho um modelo que eu quero chegar aqui né aqui é 64 ok aí eu vou modelando o formato né que mais ou menos a gola dela né onde fica o o que ter o pescoço dela aqui aqui aquela parte de trás né aqui tá entrando meio que no pescoço dela no ombro dela né é mais ou menos isso né aí eu aqui dou um dex aqui nesse nesse que entrar tá muito fina isso aqui pra não não afetar o outro lado e e coloque em volta do pescoço controle né ela tá o pescoço dela tá inserido mais ou menos aqui né eu fiz mais ou menos nesse formato né com algumas a mais ou menos assim né e isso aqui é a nossa base por supostamente claro não precisa ficar não pode ser perfeita né cara na verdade o que vai dar o formato final é o for né beleza vamos pegar isso aqui vamos transportar para uma nova cena para que tá não pesar isso daqui vem nesse daqui dá um insert e pega aquele nosso nossa base aqui eu vou deletar o cilindro então a gente tem aqui é a nossa base eu não enchi de tê-lo né mas se pode não é necessário você pode fazer isso a outra é que a trança dela que até eu tinha feito com no começo cento sem assim o forno só tinha só tinha feito foi mas eu pensei a muita informação aí tá toda a trança o cabelo dela aqui então eu eu tinha na intenção tinha decidido esconder o foi mas agora na segunda impressão que eu vou fazer dela não sei quando mas eu vou fazer é shoulder dresser short aqui for close eu vou dele eu eu incluí o for agora já tava feito mas eu tirei ele então depois você tem a dose você vai aqui ó inserindo for for tem duas formas de fazer isso eu vou te ensinar depois mas antes eu vou ensinar como que eu posso melhorar o que eu já tenho aqui eu já estou achando o resultado legal mas só melhorar mais ainda eu posso usar esse aqui ó nasc by folly gruths quando eu deixo ele no sem ele vai fazer o seguinte ele vai deixar o x tf aqui ele vai apenas é mexer no polygrove que está selecionado se eu deixar no zero se eu deixar no zero ele vai pegar toda a região então eu tenho que deixar um sem para fazer o que eu quero ele fica aqui ó é drachis é alto nasc in 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 aqui alto nasc in tá aqui ó aí você arrasta para a sua interfa se você quiser então d de lucéfalo s de estar ou de sacanagem sacanagem eu gosto de usar com um mouse esse aqui se você simplesmente dá a dar uma arrastadinha clicar aqui ó olha vai fazer isso aqui ó ele vai dar uma distorce dinha tá vendo se eu segurar o control desculpa não contra não ao se segurar o alt ele faz um efeito contrário ó sem o alt com o alt tem que dar uma de led assim não tentar diminuir o drach aqui ó fica bem leve aí você pode não precisa tomar tanto cuidado assim aí você vai editando um por um até 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 ficar um resultado bem bem da hora foi isso que eu fiz com a capa do meu ogro e melhorou muito quando a isso eu tenho que gastar mais um tempo depois fazendo isso com um telinho por telinho pra melhorar o resultado que na minha opinião já está muito sissi 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 legal que nem diz o rio chá deus então vamos lá para eu vou deletar tudo isso aqui para tesarni nos delete all vamos lá no nosso no nosso novo criação aqui então o que a gente precisa fazer vamos criar o nosso drach do zero você pode usar trontas que já existem eu tenho alguns aqui mas vou ensinar a criar do zero primeiro você cria um clean 3d por que eu criei um clean 3d você vai entender aqui o clean 3d ele vai simular a superfície de onde estamos inserindo o pelo o drach no caso é como se fosse um pedacinho da capa esse aqui está simulando então vamos criar nosso drach nero insert cria aqui a bola ele vai funcionar mais ou menos o seguinte eu dou a sinetria aqui dos lados ativados eu vou afinar aqui é o que está no lado esquerdo é o que está afundado então eu vou conseguir arrastar escrito à frente ou até nesse aqui oi carai peraí aqui ó aqui honra é como se a raiz estivesse nascendo aqui na raiz do do tufo de cabelo de florz né e aqui vai ficando mais fininho e aí e aí tem um pouquinho mais pra cá aqui é assim você pode fazer do jeito que você quiser cara você pode fazer até vários padrões é vamos pegar aqui o polish que eu não gosto de nada reto coisas muito retas parecem que são feitas pra dd e aí nosso polish aqui no canto vai dar uma sólizada com o smooth não pode ser totalmente plano nem totalmente redondo aí vamos inserir é aqui ó esse aqui ó um peraí girar circulando aqui é lembrando que o que está no lado aqui além no lado direito aqui desse lado aqui ele vai ser afundado então vamos trabalhar vamos trabalhar tipo assim ó aqui ó um rush bem grande ó 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 não quero que fique totalmente dente ó ó óh vamos fazer o seguinte ó 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 De novo, eu gosto de sualizar no final, faz forte e aí no final você sualiza, dá o efeito de que está acabando. Aqui, vamos fazer isso aqui, com essa forte, mais forte isso aqui, é Lazy Mouse mais forte. Aqui, aqui não vai sualizando. Aqui, eu vou dar um exemplo, se você segurar o X e arrastar, ele vai meio que apagando, quanto mais força, mais você apaga. Aí, se você segurar o X, clicar, soltar o X e ir arrastando de ledinho, olha, vai meio que sualizando. Aqui, olha. Segura o X, clica, solta o X e ir arrastando de led, vai sualizando. Eu vou achar o dedo de dash também, menos que não vai aparecer. Ah, um arraste pode ser que apareça, né? Aqui. Eu gosto de fazer catrichado esse aqui, porque o outro está muito mal feito. Se quiser, a gente pode reforçar mais ainda isso aqui. Vou pegar isso aqui, olha. Depende do quão forte você quer. Lá na dambina, eu não fiz tão forte assim. Ó, eu gostei desse telinho aqui. Temos o nosso treneiro telinho. Treneiro, para você criar um telinho único, você pode fazer aqui, ó. Dê em Drushes, Create, Insert, Nash. Aí, você dá um No. Então, ele ficou criado aqui na nossa última serranenta. Ufa! Aqui na nossa última serranenta. Aqui está ele. Insert Nash. Vamos aqui no nosso telinho, na nossa cata. Com o Insert Nash selecionado. Vamos inserir ele, vê o que acontece. Ó, a treneira de tudo. Ó, ele está voando. Tem que... Ah, não, não. Espera aí. Vorta, vorta. Esqueci de uma etapa. Vorta, trailer. Vamos nele aqui, ó. Ele está muito estesado. Ele está com... Trinta e dois nil. Isso é um absurdo de estesado. Se você lotar, ele vai ficar muito estesado. Se você colocar cem, ele vai ficar com três milhões. Então, está muito estesado isso. Vamos colocar aqui um... Destination Nester. Destination Nester. Z plugin. Eita, caralho. Z Destination Nester. Custom. Aqui ele fica feio, mas não tem problema. A gente, depois, vai ter que dar um Ctrl D para melhorar lá no final. Quando tiver com o resultado pronto, né? Quando tiver tudo cheio, a gente vai ter que dar um Ctrl D em todos eles. Está com nil, 900. Agora, se você colocar cem, cem vezes nil vai dar cem nil. Vai ficar levinho, né? Você pode colocar duzentos, vai dar duzentos nil. Você pode colocar nil. Que vai dar um milhão. Vai ficar bem leve. Então, tá. Esse é o nosso Drush. Agora sim, agora sim. Aqui, ó. Drush. Perdão. Perdão. Create Insert Nash. Ó, se dá um nil, ele vai ficar lá em último lugar. É o que a gente criou aqui. Esse aqui, ó. Insert Nash. Se quiser, você pode dar um 6 yes. Aí, você vai salvar o Drush. Você salva o Drush aqui, que é o seu nome. É Drush... Tchiatalots. Ha, ha. For. Beleza. Então, vamos para a nossa cata agora. Aqui, a nossa cata. Temos ele aqui. Você cria ele, né? Olha, ele vai criar aqui, flutuando. Então, temos que ver aqui, Drush. Drush, 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 Dust, Dust. Aqui, ó. Se afunda ele. Se afunda. E você tem esse outro lance aqui, que eu acho muito interessante. Chama... Era em Modifiers. Modifiers. Ó, estão asking. Modifiers. Modifiers. Tem esse Projection Strength. Quanto mais forte você coloca, mais ele vai, tipo, grudar na superfície de onde você está inserindo. Coloca 60. Ele vai seguir o formato, por exemplo. Se eu colocar 100, ele vai seguir certinho esse formato aqui. Se você colocar 50, ele não vai seguir totalmente certinho. Aí, se ele ficar 0, ele não vai seguir nada. Ele só vai ser inserido em cima. Então, eu coloquei aqui no 60. Olha só. Eu inseri. Temos aqui um telinho. Ó, se eu tivesse colocado no 100, ele ia grudar totalmente aqui na superfície. Está vendo? Ele ia seguir totalmente isso daqui. Isso não é tão legal, porque daí na hora que você for colocar um telinho em cima do outro, vai dar nerda. Eu vou mostrar o exemplo prático aqui, ó. Olha, está invadindo, olha o nerd que acontece. Trás de Itaís tem três formas. A trineira você faz aqui um pouquinho separado. Opa. Faz um pouquinho separado sem encostar. Aqui sem encostar. Eles vão ter que ter tamanhos diferentes. É, esse aqui já é o começo. Agora, para você, por exemplo, ficar com o mesmo tamanho. Se você quer que os tamanhos fiquem idênticos, você seleciona, ó. Você tem o S aqui, que é o Draw Size. Vamos colocar, sei lá, 100. Aí, então, você aterta, arrasta, aí segura o shift. Não, não, shift não, desculpa. Segura o control. Se você segura o control, ele não... Você está arrastando, ele não muda o tamanho. Ele só muda a rotação. Mas se eu quiser, por exemplo, ir ao Naint, que você quiser padronizar, vamos colocar 130, 130. Aí segura o... Clica, arrasta, segura o control. Agora ele padroniza o tamanho para todos. Tem que tomar cuidado para não encostar nele. Tem duas formas de evitar que... Tem três, né? A trineira é você fazer um distante do outro, sem grudar. Outra forma que tem, é tipo assim, você... Isso dá um pouco de trabalho. Você... Ó, segura o control, shift e clica nessas exercícios aqui. Ó, o resto uniu. Agora você pode colocar livre Naint. Viu? Hehe. Aqui. Aí você vai... Você pode ir colocando um por um nessa forma. E tem outro jeito que eu acho legal. Mas antes eu vou te mostrar uma coisa. Ó, o gizmo ele vai ficar no centro do último modelo que você colocou. Isso é ruim, cara. Porque se você quiser editar, você quer... Você tem que ficar toda hora... Posicionando o gizmo para rotar e fazer... Opa! Ó, você vai ter que... Ó, você vai ter que selecionar esse folio grufo aqui. É... Inverter a máscara. E aí você vai ter que ficar... Ó, você... Você clica aqui, ó. Control... Segura o control, shift. Entra cá, ó. Aí você pode ficar mexendo... É... Rotacionando e editando um por um aqui, ó. Aperta o W, ó. Tem que estar com a senha lenta do W. Que é o gizmo. Aí clica o control, shift, ó. Onde você clicar ele vai ser o centro da rotação. Essa é uma forma, né. Relindrando. Você vem aqui no Drush, né. Aí você seleciona só esse aqui. Aí você clica para inserir livre nente aqui. Aí volta. Esse é um jeito. Outro jeito que eu gosto de fazer, ó. É... Vem aqui, ó. Seleciona esse aqui. Cria esse aqui. Aí seleciona só esse grupo aqui. É... Dá um split hidden. Agora você tem aqui um telhinho separado. O que eu gosto de fazer? Eu vou em último lugar aqui. Coloca o último lugar. E aí eu dou um... New. New folder. New. New folder. Nova pasta. É... Forte diata loticita. E aí eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de posicionar... Isolar ele. Eu gosto de posicionar o centro da rotação aqui mais ou menos na raiz. Onde que ele nasce. É... Eu gosto de fazer isso aqui e aqui. Agora você pode ir duplicando. Eu tenho o zero com o atalho fora do duplicate. Duplicando. Só que a única coisa é que ele vai criar fora da face. Então... Arrasta com o primeiro objeto pra cima aqui. Agora você pode ir duplicando. Ó. Tem a... Tem esse aqui, né. Aí você vai editando um por um sem precisar reposicionar o gizmo, né. Opa. Zero. Aí você vai... Aí você vai mexendo ele. Isso aí. Mexendo. Posicionando do jeito que você quer. Pera aí. Zero. Opa. Aqui. Aí você vai... Que nem eu falei pra você. Você vai namorando isso aqui. Tá ligado? Até ficar completinho. Os telhinhos tem que ter variação de tamanho. Se ficar tudo idêntico, fica chato, né. Fica sem graça. E você tem que ter rotação de sentido... É... Rotação diferente, né. Não pode ficar tudo alinhado. E aí tem aquela tarada também, né. De você... É... Pegar o... O... Drush do Starro... 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 E deixa aqui no sem. Aqui no... Como tá isolado, não precisa, né. Ops. Como tá... Tá... Um coligruco isolado, não precisa, né. Um objeto isolado, não precisa, né. Mas aqui, ó. Aqui precisa. Ó. Esse aqui, só esse aqui. Esse aqui, só esse aqui. Opa. Tá ruim porque ele tá com baixa resolução, né. Isso aqui eu acho que é recomendado eu fazer quando eu tiver com... É... Com... Já com o Smooth... Smooth... Com a Sud divisão, né. Aí se você tira o... Esse aqui... Ele vai fazer no geral, né. Hahahaha. Se tem que pode dar alguns efeitos, aí você vai exclando os efeitos. É... Aí quando você tiver cheinho... Você vai... Ó, de anente... É... Esconde essa carta aqui... É... É que eu não quero dar suizão nela, né. Então... Dá um split hidden. Você vai pegar... É... Você vai dar suizão pra ficar arredondinho, né. Mas isso só quando você tiver pronto, né. Depois que você der suizão, você vai fazer todos aqueles processos lá de dar o... É... O... DynalNest... Desculpa. DestinationNester, né. Você vai juntar tudo num só com... 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 Com o Dunlion, né. Que eu te mostrei lá com a sua tastinha. Ou então com o... Com o próprio DynalNest. Cadê, ó. DynalNest... Aqui. Aí ele vai calculando, calculando. Juntou. Aqui ele tá em folio grupo separado. Não sei, mas... Não sei porquê. Deu sorte. Mas geralmente... Mas geralmente... Ele junta... Tudo... Ah... Ele fez folio grupo separado, mas... É como se fosse o mesmo, tá ligado. Porque... Ó, ele soldou tudo, tá vendo. Ó. Ele soldou tudo. Vamos voltar. Vamos explicar a diferença aqui, ó. Aí tá. Aqui, ó. Se você ficar com... Aqui no... 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 Calculando... Esse centre fica mais tesado e demora mais. Calculando, calculando, calculando... Eita. Ficou chato agora. Ó. Foi. Ó. Tá vendo? Ele... Agora, ele... Além de ter setorado em coligão, Gruffes. Você... Não está soldado. Do outro jeito, você tinha feito uma solda. Agora, você tem todos eles separadinhos. E aí, você pode continuar editando. Hehehe. Ó. Aqui, por exemplo. Esse aqui. Aí, vão... Por exemplo. Styrol. 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 Aí, você pode continuar editando aqui, ó. Ele só vai acertar o coligrufe que você selecionou. Aí, você vai... Aí, você vai... Namurando. Ou até ficar bonitinho. Agora, vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que você quer... Fazer... Um insert multi... Insert... Deixa eu deletar isso aqui. Delete. Um insert multi-nash. O que o insert multi-nash faz? Ele cria vários... Vários... Vários drushes. Entre aços. Ó. Você cria... Você tem um padrão de... Um padrão de telo, né. Vou colocar esse aqui de referência. Aqui, você tem um padrão de telo. Aí, vamos dar um duplicate nele aqui, ó. É... Esconder esse aqui. Vamos ficar só com isso. Aí, você tem um padrão de telo. Você pode criar outros também. Aí... Por exemplo. Você segura o CTRL. Segura o X. Arrasta. Aí, você vai... Você pode, por exemplo. Fazer mudanças aqui, né. Aí, você pode... Aqui, ó. Dar uma divisão aqui. Pra ficar bonito. Aí, você vai mudando. Fazendo mudança nos telhinhos, né. Tô dando um exemplo aqui, né. Como funciona. Aí, você pode criar quantos padrões você quiser. Então, tudo. Agora, o problema é que tudo que tiver na cena aqui, ele vai considerar que é um novo padrão. É... Aqui, ó. Pegue esse aqui, ó. Esse aqui que a gente acabou de criar, né. Vai dar um... Esse aqui. Ó, esse aqui é um padrão, né. Vamos... Vamos aumentar aqui a divisão. Vou tirar... Tá uma bosta. Mas, vamos supor que eu não quero dentro. Ó, você cria aqui de novo. Destination Master Custom New. Pronto. Tá calculando. Nossa, 12 milhões? Caralho! Caralho! Peraí. Cancela isso. Cancela. Vamos voltar aqui. Tá com... Aqui, 141. Vamos decinar isso aqui. É... Aqui. Nil. Você criou novo. Vamos... Vamos supor que agora você está satisfeita. E que esse aqui... Você quer... Você pode inserir quantos que você quiser, mas... É... Esse aqui, ó. A cata, ela também vai ser inserida. Então, não tem como... Como evitar a cata. Você tem que escolher uma nova cena quando você vai fazer isso. Você tem... Você vai aqui no Drush. É... Create Insert... Create Insert Multinash. Create Insert Multinash. Que que... Agora você tem três, ó. Você tem aquele trineiro... Aquele trineiro que a gente tinha criado. O segundo. E tem o terceiro, que é a cata. Eu não queria a cata, mas ele pega tudo que está na cena. Então, quando você vai criar o Insert Multinash, Tem que ser uma nova cena, apenas com o que você quer. Então, vamos aqui voltar a tracata. É... Então, aqui, ó. No nosso... Agora você tem que vir fazer de novo. Aqui o negócio. Afundar aqui o Drush. E aqui, eu gosto de deixar no... Aqui no... Nesse aqui, ó. É... Strength... Não, não, é... Eita, caralho. É... Não interdito, peraí. Isso é... Não. Strength Multicular. Projecting Strength. Deixando... Eu gosto de deixar no 60. Então, aqui você tem o telhinho aqui. Eita, isso aqui está na e-triceza, caralho. Então, isso é todos, todos, todos. Drush. Aqui. Insert Multifier. Cada padrãozinho, você tem que fazer isso retetidamente. O Drush tem 60. Vamos ver aqui. Opa. Aqui, ó. Aí você pode... Aí você criou... Você pode criar... Você pode mudar para esse aqui, que é o segundo. Ó, aí ele cria aqui. Aí você tem vários... Você pode criar vários padrõezinhos de fur. Mas eu acho que não precisa. Ah, 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 ah. Entendeu? É... Bom... É... Daí você consegue... Drincar e treinar com ele. Espero que tenha gostado de Tia Talitz. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. E aí... Tchau, tchau.